Mais um escanteio de cabeça para o gol, Camutanga! Gol do Náutico! Camutanga! Esse de gols absurdos serem validados, isso aí já não tem mais. Chegou na dividida, João Veras arrumou, está na cara do gol, Moisés bateu lá dentro! Gol da ponte! É da ponte, é da ponte, é da ponte preta, da macaca! O João Veras arrumou com carinho e o Moisés foi inteligente, esperou a saída do goleiro, definiu a batida de perna direita, fundo no gol! Acelera para o Iago, Djalma vai passar como opção, Iago levantou, Gordi lá dentro! Gol! O Mancini do Confiança! De cabeça ele subiu bonito, parecia até novão, mas é o zagueirão que está na área para jogar a bola para o fundo do gol! Vamos ver o PC, mais uma aí para o PC, é porque o ângulo está difícil mesmo, olha o Pato botou no chão, bateu para o gol agora sim, lá dentro! Gol! Da ponte! Guilherme Pato, pancadão! Se tinha dúvida, se a bola entrou ou não, essa é para afundar a rede, é para balançar a rede! Pancadão do Guilherme Pato! A ponte preta está na frente de novo! A ponte preta está na frente de novo! A ponte preta está na frente da Annalisa do announcements sempre que A ponte preta está na frente da parede! A stockade está na frente da determinada área, pesate? Para você, depois, preste a lista da Annalisa do incêndo season 10, Ache! Vamos lá! Obrigado.